Opa, dá um seguimento no trajeto aí galera Aqui ó, nós estamos aqui no vão do Acari, viu? Só pra vocês ficarem lembrando aí Eu tenho certeza que vocês já viram uns vídeos parecidos com esse aqui ó Mas logo logo na frente que nós vamos estar chegando na ponte do Acari É onde passa um paraterra do lado, né? Do lado direito, do lado esquerdo, quer dizer Isso aqui é uma parte que eu considero muito perigosa Onde que eu recomendo a galera, ou indo ou vindo E passar com mais tranquilidade Aqui tá a vilinha lá, que é criança também, né? Entrevessa de um lado e do outro É um trecho aí que você tem que ter um resguardo nessa parte aí O Rio Acari nosso aqui galera, esse ano Ele teve uma cheia boa, mas boa mesmo Só que porém, infelizmente, só pra ficar registrado, né? Ele não tá correndo água ainda no oi d'água principal dele Onde era a Lagoona Tá seco há sete anos Não corre água mais não O Jacari, ele tá correndo água E outros tipos de vertente de covo Mas não que vem da sua nascente de origem Que tá seca e esturricou Pode ser o perigo que é isso aqui ó Se você bater de frente com o carro aí Você não vê nada a frente sua de 10 metros aí ó É por isso geralmente quando eu passo aqui Eu pergunto isso aqui de 40 E sobre de 40 também Tem sargento do lado aí ó Muitos já batem o meio, já estrambocou E do lado de lá, piramira, viu? Aí logo aí à direita, à esquerda aí tem um barzinho Então em caso vocês queiram encostar um pouquinho Não sei se tem funcionamento Devido a essa pandemia Tá fechada e abandonada, né? Agora nesse momento que agora Ela tá passando sobre a ponte, né? Sobre a ponte do rio Jacari Vou tentar dar uma olhadinha aqui Se o rio Jacari Ele tá com uma aguinha boa O rio Jacari também, galera? Mostra só pra vocês verem aqui O rio Jacari também Ele tá com a água Com pouca também Tá esvaziando No momento que ele tá em Baviria Ele não tá com a expressão de água Muita Há um segundo em viagem, galera Ele tá com isso em cima Só pra vocês verem E mais na frente E não passar por um vilarejo Deixa eu tirar o telefone Pra vocês verem Que o vilarejo é do lado esquerdo Do meu aqui, ó É uns trechos assim Que eu considero Que vocês têm que passar aqui Com mais cautela Né? Foi aqui, galera Aqui perto, aqui Que teve o local Que a terra tava pegando fogo, viu? Nesse lado de cá, ó Que o vilarejo é tá perto Não, tá chegando já O pessoal aqui tá bem Super preparado O pessoal tá gostando De fazer coisas bonitas, né? Principalmente agora Que o pessoal tá sabendo Vai vir a ponte aí Do Rio São Francisco Isso aqui vai ficar Uma coisa mais linda do mundo Lá pra trás Lá pra trás Não tem que soltar direito Vocês virão Tem uma carta de imagem Lá pra trás Não é agora, ó Aqui, galera Aqui é um assentamento, viu? Para a terra Vocês Vocês têm um cuidado De passar aqui Que é de criança Para a terra Fica bem nessa entrada Dessa parada aí Essa parada é um barzinho, ó Já bebeigou aqui também E do lado de cá Vai magiando as margens Do rio Do rio Do rio Acari aí, ó Né? Já vai beirando as margens Do acari Pra dentro aí E aqui já é o para a terra Onde o pessoal Tirou pra fazer as moradinhas, né? Que é uma vilinha Só de uma casa Enfileirada Com só uma rua No meio Seja bem-vindo Para a terra Para a terra 1 O 2 O 2 Fica lá mais perto Da boca do rio Seguindo viagem aí, galera Esse trajeto nosso aqui De São Francisco A Pintopes A Orucuia Ele vai ser de uns trajetos Que ele vai mudar Muita coisa Muita coisa Vai ser mudada aí Nessas rodovias Essa aqui é a rodovia E a MG202 Isso eu estou sabendo Vai vir muitas construções Bonitas Vai vir muitos Postos de gasolina Assim que a emenda Dos corgos O mais rápido possível For feito aí O pessoal vai começar Né? Fazer investimentos Pesados aqui Na beira dessa BR Porque aqui Tá calculado aí Mais ou menos Que é pra passar Uns 5 mil carros por dia Esperamos que venha mesmo Porque tá precisando De progresso mesmo Alô, meus amigos Até o próximo vídeo Se inscreve no canal Viu, galera Se não for inscrito Né? Deixa os seus likes nervosos lá Vamos seguindo o trajeto aí